No próximo episódio de Nubes. Labirinto? Desencriptar a informação do disco é muito complicado. Além disso, eu tô fazendo progresso com a Silvia. Com a Silvia? Por que o que tá rolando? Bom, eu não sei. Ela parece interessada em mim e eu sinto que ela tá indo muito bem. Funciona! Isso, consegui! Nubes, novo episódio. Amanhã, 7 da noite, na Nickelodeon. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho